Mulher, malvada, cruel e sem coração, te dei a vida que pediste adeus e me feriste com ingratidão. Mulher, mulher, malvada, cruel e sem coração, te dei a vida que pediste adeus e me feriste com ingratidão. Por que me deixaste triste assim? Te amei e sempre fui fiel, direite do barraco em que vivia, fui companheiro cumprindo o meu papel. Não adianta chorar, porque não terás o meu perdão, você como mulher, foi uma grande decepção. Mulher, malvada, cruel e sem coração, te dei a vida que pediste adeus e me feriste com ingratidão. Por que me deixaste triste assim? Te amei e sempre fui fiel, direite do barraco em que vivia, fui companheiro cumprindo o meu papel. Não adianta chorar, porque não terás o meu perdão, você como mulher, foi uma grande decepção. Você como mulher, foi uma grande decepção.